Olá seja bem-vindo ao canal orientação e tecnologia bom é o conteúdo de hoje vou demonstrar para você como fazer o download da do Windows 10 tá a isso do Windows 10 é eu vou mostrar a forma você vai ser só o próprio site da Microsoft é para fazer o download tá só que antes de começar o conteúdo é gostaria de solicitar você para se inscrever no canal ativar o sininho né se você ativar o sininho quando e publicar conteúdo você já vai receber notificação tá bom e eu publico é conteúdo relacionado a tecnologia segurança ofensiva certo nosso da informação tá bom e acredito que você vai gostar dos conteúdos que publicar que eu publico aqui se você tiver a notificação receber é aos conteúdos tá bom é também vou deixar a descrição aí ou no card acima ele é culpa de alguns cursos que eu tenho publicado é só o curso relacionado a segurança ofensiva onde eu tenho vontade de uma aplicação e um servidor e uma estação de trabalho e com esse e de mostrar como achar essas noidade e como explorar né técnico para poder explorar só o curso 100% de som tá também tem curso relacionado a programação pai quando demonstra como desenvolver ferramenta aí parte e criar é roubo e automação tá bom vou deixar o cupom na descrição se você acessar pelo cupom que eu tô deixando inscrição você vai conseguir é desconto tá tão bacana o conteúdo que eu publiquei tá são coisas só e tu até o momento só e tu onde seis cursos cinco curso né mas eu tô criando mais custo poder publicar da plataforma para você está bom bom então vou voltar no conteúdo você vai acessar o site aqui ó é direto do site da consulta você vai acessar o interesse vou deixar na descrição para você microsoft.com barra PT traz bem tá software traço download traço menos 10 tá é aqui tem a as versões é o Windows 10 2022 update versão 22h2 está e tem que a mídia de instalação tá só que se você tiver usando o Windows 7 né essas opções aqui não vai funcionar é talvez você quer migrar é do Windows 7 para o Windows 10 mas assim não vai funcionar porque é vai daí vai daí quando você pensa baixar aqui se executar via e executar direto no Windows 7 isso porque o Windows 7 ele já não tem mais é atualização dele ele foi descontinuado pela Microsoft né então que se você for aqui ó você vai fazer o download do instalador mas quando você quiser executar vai daí nesse outro também tá só que para resolver isso você vê que não aparece a isso aqui do do Windows 10 né e eu não sei se isso aí da Microsoft eu não sei o porquê é ele não aparece aqui dessa forma aqui né você vai ter que seguir um procedimento que vou demonstrar aqui e especial aqui ó ele é mesmo acho que ele vai aparecer tá então basta você vim aqui ó botão direito aqui ó em cima aqui clicar no botão direito aqui ó né se você ficar aqui embaixo que para mim que pelo não aparece mas tem que ser em cima nesse ícone aqui ó né aí você clica o botão direito clique em inspecionar tá e aqui ó tá bem aqui nesse ícone aqui com símbolo de celular o tablet né é você clica nele também tem o comando também que ele demonstra aí ó você pode digitar quanto mais o shift mas o m que ele vai habilitar essa opção aqui né então basta você clicar aqui para ele habilitar atualizar a página novamente né e agora eu sei que ele aparece aqui aqui ó e aparecendo eu posso fechar fecha essa parte e aí aqui agora já tem é atualização do Windows 10 nesse momento tá aqui dois e 23 versão 22 gratuito está e aqui você vai selecionar qual que é isso que você quer baixar né no caso você selecionar é um dos 10 tá vou clicar e continuar aqui ó você vai ver qual que é a versão o seu computador né se é 64 bit ou se é 32 bit para isso mas você abre a pasta menos e abriu a pasta aqui vou aqui ó todo o que esse computador clica no botão direito em cima propriedades e aqui eu vejo qual que é a versão no meu caso aqui o tipo de sistema é 64 bit né então eu vou fazer o download do 64 bit se eu for 32 bit você para o download dois né tô publicado 64 e aqui já tá isso disponível para mim fazer o download né então eu comecei a fazer o download dela né para mim que vai levar seis minutos sete minutinhos rapidão ele finaliza bom e é isso né então e você a forma aí que você pode usar para fazer o download da ISO né é eu vou deixar no final desse desse tutorial é um conteúdo onde eu demonstro como é criar uma ISO fazer o criar um instalador através da ISO usando o curso tá inclusive também de mostrar para você como criar o pindrar botar através dessa imagem disso e você pode seguir esse procedimento que você vai conseguir criar aí um instalador através dessa do ovo está bom é espero que tenha gostado que eu tenho você gostou se inscreva no canal ativo Sininho e até a próxima